Por que só depois de dois anos que você decidiu seguir a carreira profissional? Eu sempre amei, né? Eu sou artista plástica de natureza, eu sempre falo. Mas não ganhava dinheiro? Não, não trabalhava efetivamente com isso. Eu fazia simplesmente por prazer. E trabalhava com o que? Eu, nossa, já fiz tanta coisa. Na minha última jornada, eu comecei bartender, depois virei girente de discoteca. Trabalhei com noite, com balada, com festa. Eu adoro, né? Meu Deus, você sabe fazer drinks? Ah, eu subia no balcão, dançava, chacoalhava coqueteleira, com a cara toda pintada, cheia de pluma. Nossa, que arraso! Então, de bartender à pintora? É. Aí, quando as crianças cresceram, eu deixei de trabalhar com a noite por causa dos filhos. Aí, quando eles cresceram, eu falei, bom, gente, agora eu vou fazer o que eu gosto. Não tem obrigação, assim, óbvio. Filho é filho e vai ser sempre o senhor. E aí, mas eles já estão numa idade que eles têm que se virar sozinhos. Eu falei, ah, então vou cuidar de mim agora. Aí, comecei a estudar e um belo dia, no escritório do meu marido, apareceu o pessoal da assessoria, por um outro caminho, por um outro motivo, viram um quadro meu, se encantaram. E aí, a gente começou a conversar, eles acharam que minha arte era interessante. E aí, começamos um trabalho profissional. Que maravilha! E aí, ele vem acontecendo, assim, bastante rápido. E o maridão adorou? Adorou, né? Ah, ele também é artista? Não, não. Ele é construtor, ele é empresário. Nada a ver. É outra área. Mas aí, quem sabe, vai lá e faz uma pintura para as construções, hein? Pode ser. Aí já cobra de marido também. Pagando bem, a gente faz. Porque amigos, amigos, negócio da parte, marido, marido. Exatamente, negócio da parte. Não é assim? Com certeza.